Olá, está começando o Senado agora. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado se reuniu 46 vezes em 2014. Foram 26 sessões deliberativas e 20 audiências públicas. A comissão ouviu os ministros da Educação, da Cultura e do Esporte e ainda um professor da Agência Espacial Americana, a NASA, e o sociólogo e escritor italiano, Domenico de Masi. Acompanhou as obras da Copa do Mundo, debateu mudanças na política nacional de drogas e a construção de uma base curricular nacional comum. Os senadores analisaram 148 matérias, 43 projetos de lei do Senado, 40 projetos de lei da Câmara e mais projetos de resolução, requerimentos e emendas à lei orçamentária. O projeto que dificultava o fechamento de escolas no campo, em aldeias indígenas e em comunidades remanescentes de quilombos, foi aprovado na Comissão de Educação e se tornou lei. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. A destinação dos bônus de assinatura de contratos de exploração da camada pré-sal para a saúde infantil e educação também foi aprovada. No leilão do Campo de Libra, o valor dos bônus foi de 15 bilhões de reais. Nós apresentamos um projeto para que esses recursos possam ser direcionados para a educação básica pública e para a saúde pública infantil, de modo que os recursos do bônus de assinatura que vão para o governo possam ir diretamente para essas áreas, que são áreas essenciais para a população brasileira. A federalização da educação básica também esteve na pauta da comissão. Um projeto aprovado determina que os eleitores decidam em um plebiscito se estados e municípios devem continuar responsáveis pela educação infantil, ensino fundamental e médio. A federalização significaria um aporte para a educação sair do governo federal, que é onde está o dinheiro. Os senadores aprovaram ainda uma proposta que pode tornar crime o trote violento. A pena prevista é detenção de seis meses a dois anos. Deixa de ser trote para ser um crime e por ser crime tem que ser tratado como tal. E em 2014, a Comissão de Meio Ambiente avaliou a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Seis audiências públicas foram realizadas com representantes do governo, da sociedade civil e de entidades empresariais. Substituir todos os lixões existentes no país por aterros sanitários é um desafio que envolve capacitação técnica e custos. O acesso a financiamentos da União depende da elaboração de planos regionais de resíduos sólidos. Mas até agora, apenas três estados já apresentaram esses planos. Para Neymar Aranhão, do Ministério do Meio Ambiente, a maior preocupação não deve ser o custo de implantação dos aterros, mas sim a sua manutenção. Os custos de implantação e operação de um aterro sanitário, apenas 5% são implantação. 85% são consumidos na manutenção ao longo da vida útil desse aterro. Os 5.570 municípios do país também precisam elaborar planos técnicos, mas só 30% do total concluíram seus planos. E apenas oito municípios já estão executando as ações previstas. O governo está, de forma bastante lenta, fazendo a primeira etapa, que seria de treinamento e qualificação de agentes no município. Mas não está dando condições para que esses municípios possam efetivamente cumprir algo que a lei assim determina. Outro tema dos debates foi a logística reversa. É a devolução para o setor empresarial dos resíduos da comercialização e do uso dos produtos. Os resíduos devem ser reaproveitados na própria cadeia produtiva ou em outras destinações. O problema é como pagar os custos desse processo. A representante da Confederação Nacional do Comércio, Cristiane Soares, defendeu uma redução no imposto de renda e no IPTU, pago por lojistas obrigados pela lei a manter pontos de coleta em seus estabelecimentos. Todos os nossos esforços estão direcionados nesse sentido para que haja uma desoneração do custeio da logística reversa propriamente. A coleta seletiva e a inclusão social também foram discutidas. A lei determina que o lixo reciclável não será mais recolhido pelas empresas que fazem a coleta convencional. Só os rejeitos poderão ser encaminhados para os aterros. O rejeito é aquilo que não tem possibilidade, é o resíduo que não tem a possibilidade tecnológica ou econômica de ser reciclado, ser reaproveitado. Outro tema foi a importância da busca de novas tecnologias para o tratamento dos resíduos. É preciso gerar menos volume de resíduos, mais degradáveis e de menor periculosidade. Se o resíduo for de boa qualidade, eu tenho uma reciclagem mais fácil, uma boa reciclagem com menos risco, menos periculosidade e tenho menos resíduo. Em dezembro, a senadora Vanessa Graziotin apresentou o seu relatório sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Além do adiamento para 2016 do prazo para o fim dos lixões, a senadora recomendou que os projetos que tratam de incentivos fiscais e de isenções tributárias para a reciclagem e a logística reversa tramitem em regime de urgência. É um absurdo que o país, da dimensão do Brasil, da importância ambiental que tem o Brasil, que é o detentor da maior floresta tropical, que o país não tenha uma legislação tributária que pegue sequer, não diria nem com força, mas nem mesmo secundariamente, essa questão ambiental. Então a gente sugere a aprovação dos projetos, a análise, a urgência e a aprovação dos projetos que tratam a política de reversão, ou seja, aqueles que transformam o que seria lixo em produto e que esses devam ser beneficiados do ponto de vista de isenção tributária, o que poderia estimular o desenvolvimento desse setor em todo o território nacional. No final de 2014, a comissão aprovou o relatório da senadora Vanessa Graziottin, que propõe o adiamento para agosto de 2016 do prazo estabelecido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos para o fim dos lixões no país. O prazo original era agosto de 2014, mas foi cumprido por menos de 20% dos 5.700 municípios do país. No dia 1º de fevereiro, será a posse dos senadores eleitos em 2014. O Acre elegeu Gladson Cameli, do PP. Vamos ver o perfil dos parlamentares do Estado. O acriano Gladson Cameli, do PP, é o mais jovem senador da legislatura que começa em 2015. Foi deputado federal por dois mandatos. Engenheiro civil, é sobrinho do ex-governador do Acre, Orleir Cameli. Durante a campanha, o parlamentar defendeu mais recursos para a educação e a redução da maioridade penal. Ele quer garantir a conclusão das obras da ponte sobre o Rio Madeira, entre o Acre e Rondônia. Jorge Viana é engenheiro florestal. Prestou assessoria a trabalhadores rurais e seringueiros na década de 1980. Filiado ao PT, foi eleito prefeito de Rio Branco em 1992. Depois, comandou o governo do Acre por dois mandatos seguidos. A prioridade na proteção ao meio ambiente rendeu a Jorge Viana o prêmio de líder para o novo milênio da revista Times. No Senado, foi relator do Código Florestal, aprovado em 2012. Tem mandato até 2019. Sérgio Petecão, do PSD, disputou a primeira eleição em 1984. Mas o primeiro mandato só veio 10 anos depois, como deputado estadual. Foi reeleito duas vezes para o cargo e presidiu a Assembleia Legislativa do Estado por oito anos. Em 2006, assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados. Foi eleito senador em 2010, comandato até 2019. O governo tornou mais rígidas as regras para a concessão de cinco direitos trabalhistas e previdenciários. As alterações foram feitas por medida provisória no final de 2014. E algumas já entraram em vigor temporariamente, mas dependem da aprovação do Congresso para virar lei. A TV Senado vai exibir uma série de reportagens sobre o assunto. Hoje, você vai ver o que muda no pagamento do PIS-FASEP e a batalha entre trabalhadores e governo para reverter as mudanças. Medidas impopulares na visão dos trabalhadores. Foi a promessa da presidente que não mexeria nos direitos presidenciários e nos direitos trabalhistas. Seria discutido com as centrais, caso que não ocorreu, com essa medida provisória. O governo tem que combater mais as sonegações das faltas fiscais ao invés de retirar direitos trabalhadores. Mas necessárias, segundo o governo. Esses ajustes, eles vão procurar, como eu vou demonstrar, corrigir algumas distorções que nós já identificamos nas auditorias e nas análises que nós fazemos desses programas sociais, dessas políticas previdenciárias. Corrigir também alguns excessos. Estamos buscando um alinhamento com os padrões internacionais. Minha estimativa preliminar é que todas as medidas, em conjunto, gerem uma redução de despesa de cerca de 18 bilhões de reais por ano. A Previdência precisa disso. O envelhecimento da população vai se tornar uma preocupação muito grande para a Previdência. No dia 30 de dezembro, o governo publicou duas medidas provisórias que alteram cinco direitos sociais, seguro-desemprego, pensão por morte, auxílio-doença, seguro-defeso e abono salarial. As mudanças não afetam os benefícios que já estão sendo pagos. Não foi necessariamente uma surpresa. O governo havia já sinalizado e já havia uma discussão interna sobre essas medidas que foram colocadas. No caso do abono salarial, também chamado de PIS-PASEP, o valor pago é de um salário mínimo. Tem direito quem recebe, no máximo, dois salários mínimos por mês. Até o ano passado, bastava trabalhar 30 dias no ano para o empregado ter acesso ao benefício. Agora ele terá que trabalhar pelo menos seis meses por ano. E o valor pago passa a ser proporcional ao período trabalhado, assim como ocorre com o 13º salário. Quando o atual abono foi criado, em 1990, o valor real do salário mínimo era muito baixo e não havia o Bolsa Família. Então, apesar dele ter se mantido, se alterou completamente as condições dos trabalhadores nessa faixa de renda. Eles têm um salário mínimo que cresceu 74% nesse período e tem o Bolsa Família que preserva, protege 15 milhões de famílias. Em 2013, 45 milhões de brasileiros receberam o abono. A partir da mudança, os beneficiários caem para 26 milhões, segundo a estimativa do Diese. Muitos vão sentir na pele, no bolso, essa diferença. E vai ser um impacto na economia. Vai onerar o trabalhador. Às vezes ele vai trabalhar cinco meses no ano e não vai ter direito a receber o abono. Os sindicalistas esperam derrubar no Congresso a mudança no abono salarial e nos outros benefícios sociais. É que as medidas provisórias têm que passar pela análise dos parlamentares para virar lei. Já está havendo algumas conversas com alguns representantes, alguns líderes de partido, nesse intervalo, para a gente poder chegar a um acordo assim que voltar o Congresso às atividades. Vamos ter uma mesa permanente de negociação com as centrais sindicais. Eles poderão participar tanto da tramitação do Congresso como, paralelamente, numa negociação direta com o governo. A tendência é que o governo aprove, ainda que tenha que fazer algumas concessões. A força sindical acredita que alterar direitos trabalhistas por medida provisória é inconstitucional e decidiu entrar com uma ação no Supremo. O artigo 62 da Constituição fala que tem que ter a relevância e a urgência para que se faça a medida provisória, o que não ocorre nesse caso. O que deveria ser discutido no Congresso através de uma lei ordinária. O Poder Executivo tem pressa porque cada período que passa acaba tendo também um impacto fiscal importante e como o governo está tendo que gerar um caixa extraordinário para fazer superávit primário, para restabelecer a credibilidade da política econômica, não se pode perder tempo. E você não pode precisar, num projeto de lei, quando que, eventualmente, ele será de fato aprovado. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer as mudanças no pagamento do seguro-desemprego. O Senado agora está terminando. Voltamos a qualquer momento com mais notícias. Enquanto isso, continue com a nossa programação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho